Olá, amante do terror. O medo é algo que todo ser vivo senciente possui. A vontade de fugir ou de lutar, a liberação de adrenalina devido ao senso de perigo extremo iminente. Tudo isso é causado pelo medo. Mas o que é esse sentimento? Ele é um dos inúmeros mecanismos de defesa do seu corpo, para que você não se exponha a perigos desnecessários e se mantenha vivo para ver mais um amanhã. Não ter medo de nada não é exatamente uma vantagem. Afinal, se não temêssemos o perigo, volaríamos de prédios, andaríamos no trilho do trem, subiríamos a Rocinha gritando que somos da polícia e outras loucuras parecidas. Então, o medo serve para nos proteger. Só que nem sempre esse sentimento parece fazer sentido. E esse medo sem sentido geralmente é chamado de fobia. Existem centenas de fobias por aí, e a maioria delas são temores que não possuem lógica. Tipo a trepofobia, o medo de buracos assimetricamente juntos, a courofobia, o medo de palhaços ou a tão famosa hipopotomonstrosquipedaliofobia, o medo de palavras grandes. Tem aquelas que são um pouco mais compreensíveis, tipo a aracnofobia, o medo de aranhas. Pois tem muitas aranhas que podem conter venenos mortais, tipo a armadeira... Olha lá galerinha, dá uma olhadinha aqui ó, a armadeira, a bichinha tá brava, hein? Ou a teia de funil. As empresas voltam-se para baixo como duas adagas e furam facilmente uma luva de jardinagem. Porém, a estrela do vídeo de hoje é a nictofobia, o medo do escuro. Medo do escuro Medo do escuro não está necessariamente atrelado à nictofobia. Porém, a nictofobia está necessariamente atrelada ao medo do escuro, da noite, da névoa, etc. A pessoa com nictofobia sente a mesma coisa que outras fobias, aceleração cardíaca, falta de ar, ansiedade, medo extremo, pânico, etc, quando se trata de escuridão. Mas, uma pessoa que tem simplesmente medo do escuro, e isso falo por experiência própria, pois da minha infância até a minha adolescência, eu morria de medo do escuro, essa pessoa sente um grande desconforto em não estar vendo nada à sua volta. E por isso, sente que está sendo observada, e que pode ser atacada de todos os ângulos. Mesmo que você saiba que as mesmas coisas que acontecem com a luz acesa, também acontecem com a luz apagada, mesmo que você saiba que não há nada e nem ninguém espreitando na escuridão, mesmo que você saiba que todas as histórias que você ouve são apenas ficção, ainda assim, a sua mente te faz ficar em alerta. E como resultado, você simplesmente não consegue dormir enquanto estiver escuro. Isso não é algo recente, vindo lá dos nossos antepassados, os homens das cavernas. Como naquele tempo não tinha luz elétrica, e a raça humana estava longe de estar no topo da cadeia alimentar, quando chegava a noite, a escuridão tomava conta. E com isso, o frágil humano ficava ainda mais frágil, mais exposto, mais indefeso. Pois como iria se defender se nem ao menos consegue mal ver um palmo na sua frente? E com isso vinha o medo. Não era o medo do escuro, pois eles sabiam que o escuro não fazia nada. O medo era dos possíveis predadores que podiam se esconder dentro dele e pegar a presa de surpresa, no caso, o humano. A escuridão trazia o desconhecido, o medo primordial da humanidade. O medo do que não podemos ver, do que não podemos controlar ou matar. Não podíamos ver na escuridão. Não podemos controlar a escuridão, assim como não podemos controlar a noite. Claro que isso mudou quando descobrimos como fazer o fogo, e dormíamos ao lado da sua luz para que pudéssemos ver durante a noite. Ver no escuro. E o desconhecido ficou um pouco mais conhecido, mais controlável. E mesmo depois de tantos milênios, o medo da noite ou o medo da escuridão ainda acompanhou a humanidade, mesmo ela não tendo mais motivos para temê-la como era antigamente. Mas se hoje já não temos que nos preocupar em sofrer ataques de predadores na escuridão, por que a tememos tanto assim? Porque mesmo que hoje não tenhamos predadores à nossa porta, ainda assim, alguns instintos primitivos nos acompanham. E um deles é temer o desconhecido, no caso, a escuridão. Você não sente medo do escuro, você sente medo do que ele pode estar escondendo. Sua mente já sabe que é retícula a ideia de ter uma onça ou cobra no seu quarto. Até porque você já não está vivendo mais na selva ou savana. Ou seja, já não é mais uma incerteza. Então sua mente tratou de substituir esses predadores por algo que você nunca sabe se está lá ou não. E é aí que entram os espíritos, fantasmas, demônios, bicho papão, mão fina, sedenta, dentre várias outras coisas. Todos esses que eu citei aqui têm algo em comum. São todos atrelados ao desconhecido. Você já reparou que, mesmo que nem todos aí sejam necessariamente ligados à escuridão, assim que você apaga as luzes, imediatamente o medo vem. E sua mente já começa a imaginar que há algo maligno te observando enquanto você está deitado na cama. Quantas vezes você já não teve a sensação de estar sendo perseguido? E quando teve que desligar todas as luzes da casa, saiu correndo, imaginando que havia algo correndo atrás de você? Quantas vezes já ficou com medo de olhar debaixo da cama? Pois lá é um dos lugares que a luz não chega. A sua mente cria imagens assustadoras e perturbadoras para justamente te manter acordado em estado de alerta e acender a fonte de luz mais próxima, pois somente ela pode te proteger. Mas talvez não seja a sua imaginação. Talvez realmente tenha algo lá te observando do canto escuro ou debaixo da cama, esperando o seu sono chegar. E sua mente muito esperta te fez ficar com medo, para que assim você recorra a única coisa que pode te proteger contra o espectro que te observa do canto do quarto. Mas também pode não ter nada. Afinal, você sempre dormiu com a luz apagada e nada aconteceu. Mas será que nunca aconteceu mesmo? Afinal, você estava dormindo no escuro, onde nada pôde ver. São indagações tipo essa que fazem esse medo simplificar. E eu não quero e nem desejo isso. Mas provavelmente, depois que você assistir a esse vídeo hoje, principalmente na hora em que ele sair, essas perguntas que já não eram feitas há muito tempo, de repente vão voltar, junto com essa desconfiança. Eu espero que você consiga dormir bem essa noite. Obrigado.